Olá amigos do canal Raízes do Nordeste, você que está entrando, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, dá o like, você que já é inscrito, compartilhe nossos vídeos, dá o like aí para nós pessoal. Estamos hoje aqui com essa chocadeira aqui artesanal pessoal, fabricada por nós inclusive. Você pode até conferir e procurar aí no canal Raízes do Nordeste a fabricação da nossa chocadeira que você vai encontrar. E essa daqui ó, feita de garrafa PET. Pessoal, agora eu vou explicando uma dúvida aqui, por que esses panos estão aqui? É porque está chovendo muito aqui no estado do Ceará, a temperatura baixou e nós botamos esse pano aqui por cima para ajudar a lâmpada a aquecer e chegar na temperatura base, né pessoal? E aqui pessoal, até chegar na temperatura base, que é dos 37 graus até os 40 graus, só não pode é passar e nem diminuir dos 37, viu pessoal? Abaixo dos 37 não pode. Nem pode diminuir dos 37 graus e nem pode passar dos 40. Aqui nós vamos tirar esses panos de cima, inclusive eu botei aqui três panos pessoal, para vocês terem ideia. E vamos abrir agora a nossa chocadeira, você vê que está bem encaixada aqui a tampa. Esclarecendo aqui, essa lâmpada é de abajur, mas de preferência usem a mais forte, que no caso seria a amarela, né? Porque ela conserva melhor a temperatura, às vezes não precisa nem botar esses panos, a não ser que a temperatura esteja muito baixa e aí você vai botar esses panos por cima para ajudar a normalizar a temperatura. Então pessoal, veja bem os pintinhos aqui, ó, já nascidos. Já nasceu aqui, deixa eu ver, dois, né? Quatro, cinco, seis, tem sete pintinhos já nascidos, né? Quatro, cinco, seis, sete, isso mesmo. E está restando, pessoal, apenas o quê? Três ovos aqui para nascer. Mas já tem ovo aqui, ó, posso até mostrar aqui para vocês. Já tem pintinho aqui, ó, ó, ovo que já é quebrado aqui, ó. Olha ele piando dentro, ó. E aqui, pessoal, daqui para amanhã esses ovos, esse restante aqui já tem nascido com doze ovos que nós deitamos, né? E aqui, pessoal, para vocês verem o resultado, o desempenho dessa chocadeira, viu? Aprovada totalmente, muito boa essa chocadeira. E aqui já tem sete nascidos, né? Resta agora cinco, né? Cinco ovos ainda que estão, alguns já estão quebrados, pessoal. Ou seja, essa chocadeira está aprovada, pessoal, porque a maioria já nasceu, né? Ou seja, tem alguns ovos aí que já estão prontos para nascer o restante. Bem aprovada mesmo a chocadeira. E amanhã, pessoal, a gente volta com o resultado final aqui. Pessoal, estou tirando as cascas, né? Para ficar mais limpinho aqui. E amanhã, pessoal, já começo a tirar eles. E a gente retorna amanhã para mostrar para vocês aqui o desempenho, né? Do restante, do nascimento desses pintinhos. Vamos mostrar aqui o resultado do nascimento aqui dos nossos pintinhos, da nossa chocadeira artesanal fabricada por nós. Olha só. O resultado aqui, pessoal. Nove pintos nasceram. Dois goraram, dois ovos apenas. E um, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó. Morreu na casca. Mas isso acontece, né, pessoal? Então, a nossa chocadeira está testada e aprovada, né? Porque houve aqui o nascimento da maioria, né? Então, lembrando também, pessoal, que toda chocadeira artesanal, como todas elas, tem que ter um termômetro, né, pessoal? Para a gente ter aqui como base a temperatura da chocadeira. Então, tem que ter um termômetro desse aqui. Qualquer termômetro, você pode botar aqui, pronto, e já medir a temperatura entre 37 e 40. E aqui tá, pessoal. O resultado aqui é excelente, né? Nossos pintos, a maioria nasceram. Então, a chocadeira está testada e aprovada aqui com um excelente resultado, né? Olha os pintos como são lindos, pessoal. Olha esses, ó. Esses aqui foram os últimos que nasceram, pessoal. Olha que lindeza. Maravilha, né? Muito bonitos os pintos. Esses pintos são raciados, pessoal. Galinhas poedeiras aqui, muito, sabe? Botadeiras. E a gente faz aqui um cruzamento, uma seleção, sabe? das melhores, das melhores em qualidade de postura, né? Como também de porte. Mas com a qualidade da postura, pessoal, também a gente foca muito nisso. Então, esses pintinhos aqui, pessoal, tem uma boa procedência, tanto de pai como de mãe aqui. E aqui está o resultado, pessoal. E fiquem todos com Deus. Até a próxima. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho nas notificações, você que está entrando aí. Você que já é inscrito, pessoal, dá o like também, pessoal. Todos vocês aí que entrarem no nosso canal, estejam assistindo esse vídeo. Dá o like, pessoal, para o YouTube. Entender que vocês gostaram do nosso conteúdo. E continuar aí na divulgação do nosso trabalho. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Compartilhe nossos vídeos também, pessoal. Até a próxima.